Eu solto, eu solto a voz, a providência é nós Na prova é chapa quente, neguinho vou te falar Tem vários filezinhos pra você namorar Na prova é chapa quente, neguinho vou te falar Tem vários filezinhos pra você namorar Olha o bonde passando, o bonde que tá passando É o bonde que tá passando É o bonde que tá passando O bonde que tá passando É o bonde que tá passando É o bonde que tá passando Arvore seca tá no baile E tá vindo de bondinho De bondinho, de bondinho, de bondinho, de, 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 de Chacaré já tá no baile E tá vindo de bondinho Miguel Couto tá no país e tá vindo de bondinho, de bondinho, de bondinho, de bom Sou Gonçalo, tá no país e tá vindo de bondinho, de bondinho, de bondinho, deim, deim, deim E ter ójaká não faz, e tá vindo De bundinho, de bundinho, de bundinho De bundinho, de bundinho É o bundinho, é o bundinho, é É o bundinho, só de bundinho